Anda logo Bora Alex É, pode ser, depois a gente faz Depois a gente faz Vamos lá? Vamos lá Ah Ah Where did you know? Ah Ah Sobe aí, ó Cuidado com o pé, cuidado com o pé Ele volta no seu pé É por fora, doido Esse aí é só pra puxar Aí, puxa, puxa, aí Agora solta uma vez, só pra testar, espera Beleza, tá funcionando Mas a diferença é muita aqui, você viu? O jeito que você sai, velho A embreagem dele, o jeito que é Na casa já tá juntando Na casa já tá juntando Espera aí, que eu vou gravar Vai lá, vai lá, não é? Vai lembrar a conga, hein? É boa, né? É Prepara, hein Oh, f*** off Bom, foi por querer não, juro Não foi por querer não Não foi por querer não Vai lá, cara, não é? Tu tem o porto aqui Tá? Passa um pouco Vai Pass! Vai Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou acelerando demais aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.